Olha, é cada pergunta, hein? Existe algum miranha que solta a teia pela... Procurando na internet você provavelmente só vai encontrar meme. Mas eu conheço um Homem-Aranha que faz isso sim. Nessa edição aqui tem uma história do Homem-Aranha voltando de uma noite de combate ao crime. Ele tá todo destruído e já vai deitar na cama de uma vez. Porém, do nada, um portal se abre e aparece uma versão alienígena do Homem-Aranha. Inclusive, isso aqui foi bem antes do Aranha-Verso, hein? Ele diz ser o Homem-Aranha da vizinhança 4301. E leva o Homem-Aranha dessa terra com ele. Pra conhecer a Aliança Galáctica dos Homens-Aranha. Que no caso é cheia de versões alienígenas do Homem-Aranha. E uma dessas versões é esse carinha aqui. É uma aranha-Homem-Aranha. Então como ele tem o corpo e fisionomia de uma aranha, ele sim solta a teia pela bunda. Não tem nenhuma versão humanoide do Homem-Aranha que faça isso. E vamos combinar que é melhor que isso nunca aconteça. Credo.